Famílias abaladas, sonhos interrompidos e histórias inacabadas. No Brasil, mais de 700 mil vidas foram perdidas durante a pandemia da Covid-19, uma das maiores emergências sanitárias que o mundo já viveu. Para transformar o momento de dor em memória, homenagem e aprendizado, o Ministério da Saúde iniciou o planejamento da construção do memorial da pandemia da Covid-19. Quatro anos após a Organização Mundial de Saúde decretar pandemia do novo coronavírus em todo o mundo, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, confirmou a construção do Memorial da Pandemia da Covid-19, que vai homenagear os mais de 710 mil mortos pela doença no Brasil. O memorial será construído no Centro Cultural do Ministério da Saúde, um prédio histórico no Rio de Janeiro, que será restaurado com recursos do novo PAC. O local será aberto à visitação e, no futuro, deve abrigar exposições sobre momentos que marcaram a pandemia, como as primeiras notícias, o lockdown, estudos científicos e as primeiras vacinas. E um seminário, que vai até esta terça-feira no Itamaraty, em Brasília, vai discutir os próximos passos para a construção do memorial. O encontro, que conta com a presença de autoridades, artistas, arquitetos e outros profissionais, vai contribuir para a elaboração de um plano museológico e um edital público. Trazer memórias, mesmo que traumáticas, é muito importante para que a gente trabalhe na educação da população. Uma educação científica, uma educação cidadã, uma educação que visa construir a democracia. De acordo com a ministra da Saúde, o evento também quer reforçar a importância do SUS para a garantia do acesso integral universal e gratuito para a população. Tem que fazer parte desse aprendizado o fortalecimento do sistema único de saúde, porque só um sistema de saúde potente e resiliente pode fazer frente a possíveis futuras pandemias que o mundo todo discute, como sabemos. Ou seja, ao falarmos do memorial, falamos da importante relação entre memória e história. Não circunscrivemos ao passado, mas pensamos também que projeto nós queremos para a saúde, para o Brasil, para a democracia e para o mundo.